Lá vem Santos para o ataque, enfiada de bola na boca do gol, Arthur Gomes invadir pela esquerda, goleiro saindo, vai marcar, bateu, passou... Gonzales! Gol! Gonzales 17! É gol, que felicidade! É gol, eu tive a alegria da cidade, jovem irmão! Alisson dominou ali pela esquerda, enfiou uma bola espetacular para o Gonzales, o Paraguaio entrou pela meia esquerda, invadiu a grande área, o goleiro saía de pé direito, cabeça erguida, olhos abertos, escolheu o canto, enrolou a bola para o cantinho, colocou a bola no fundo da rede, Dernes Gonzales está marcando, no finalzinho do primeiro tempo, aos 45 minutos, 2 para o Santos, 0 para o Bragantino, peixe demais na conta, no começo do Paulistão 2019, e no placar da PAN, Santos 2, Bragantino 0, Alex Alves, essa aí passou! 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 Obrigado.